Olha, Andressa, a Vanessa já tá aqui há muito tempo já, a gente tá precisando dar um descanso pra ela. Ai, eu sei disso, eu sei que ela tá muito cansada, mas eu não quero mandar ela embora, eu quero deixar ela aqui perto da gente, eu sei que ela me ajudou muito e eu preciso muito dela. Ah, eu sei, Andressa, eu sei, mas é o melhor que a gente pode fazer mesmo, ela precisa descansar, o melhor é ela ir pra casa. Olha, Rogério, eu preciso dela, ela é meu braço direito e ela sair assim é muito complicado, ela é a mais velha que tá aqui com a gente. Olha, eu sei disso, mas a gente tem que pensar no bem-estar dela também e o melhor pra ela é ir descansar, ficar em casa agora. É isso aí, chefe, manda ela pra casa. Ai, tá, tá, eu sei disso, mas a gente precisa avisar ela antes, não dá simplesmente pra mandar ela pra casa, a gente tem que avisar com antecedência, uns 15 dias antes, talvez. Tá, tá, tá bom, mas você já tá conversado, já tá certo, daqui 15 dias ela vai pra casa. Não, 15 dias é muito tempo. Bom, mas eu posso dar um jeitinho disso. Ai, tá bom então, né, já que já decidimos, vamos deixar ela mais 15 dias, depois de 15 dias a gente manda ela pra casa, né? Ai, Bonice, que dozinho que eu tô de você. Mas pode ficar tranquila, eu vou te ajudar a ir embora mais rápido. Mas olha aqui, Andressa, por que você quer esperar todos esses 15 dias aí? Pra mim não faz sentido, podia ser agora já. Ah, não sei isso, esses 15 dias vai ser bom, eu posso procurar alguém pra ajudar a Kathleen, pra ela não ficar sozinha, alguém pra poder ajudar ela. Não, que bobeira que você tá falando, a Kathleen dá conta da casa sozinha, não precisa de outra pessoa, não. Mas você tem certeza disso? A casa é muito grande, é muita coisa pra fazer, tem que organizar tudo certinho. Você sabe como eu sou chata, né, eu gosto tudo limpinho e organizadinho. Eu sei, tá, mas a Kathleen já provou isso pra gente, ela dá conta, não tem por que ficar batendo cabeça achando outra pessoa. É isso mesmo, patrãozinho, eu dou conta de tudinho sozinha, pode deixar. Olha, pra falar a verdade, eu não sei se a Vanessa vai gostar disso, ela gosta, daqui ela não se importa, eu não sei se ela vai gostar de mandar ela embora. Olha, não importa se ela gosta ou não, ela precisa disso, ela precisa ir pra casa, ela precisa descansar. Olha, eu sei de tudo isso, tá, mas a Vanessa me abraça direito, como eu já disse, e ela é a nossa sombra aqui dentro dessa casa. E você sabe, né, ela sabe todos os meus gostos, o jeito que eu gosto de tudo, ela sempre cuidou do jeito que eu sempre quis. Ai, é complicado fazer isso agora, eu não queria mandar ela embora, mas eu vou ter que fazer isso, também não sei nem se ela vai gostar, eu acho que não, né. Ó, mano, não vamos discutir por causa disso não, deixa, vamos deixar acertado esses 15 dias aí pra ela poder ir pra casa. Tá, vamos ver, né, que vai ser esses 15 dias pra ver se ela vai se adaptar certinho, aí a gente vai dispensando ela. Ah, amor, agora que a gente já tá tendo conversado, vamos mudar de assunto, vamos tomar um café, alguma coisa, mudar de assunto, parar de falar essas coisas de trabalho. Tá, pode ser, agora vamos lá pra gente tomar um café, já se trecei bastante com isso hoje, né. Ai, Vanessa, eu sinto muito, mas é o que tem que fazer, né, eu só tô adiantando o seu processo. Oi, Vanessa, como é que tá as coisas aí? Oi, patrão, tá tudo bem, sim. E vocês, como é que estão? Ah, que bom, que bom. A gente vai ali fora ali tomar um suco, depois a gente precisa conversar, tá? Tá bom então, patrão. É, depois a gente conversa, agora eu vou preparar o suco de vocês. Bom, isso aqui vai resolver muita coisa, me desculpa, Vanessa. Ai, muito obrigada pela bolsa, ela é muito linda ainda e da marca que eu gosto. Ah, amor, você é o mínimo que eu podia fazer? Você merece um mundo, eu podia comprar um mundo pra você. Ai, obrigada, de verdade, eu amei o presente, você não erra uma, né. Ah, amor, só tento fazer tuas vontades. Ver você feliz pra mim é a melhor coisa do mundo. Muito obrigada, eu jamais vou esquecer desses momentos, vai estar sempre na minha memória. Ah, amor, que bom que você tá feliz, que você gostou do presente. Oi, patrão, com licença, eu gostaria de falar com vocês rapidinho. Tá, Ketlyn, mas o que é tão importante aqui pra você interromper a gente? Olha, seu Rogério, que eu tenho pra te falar, é muito importante, eu tô até meio sem jeito de te contar, mas... Mas sabe, a Vanice, ela é minha amiga, eu não sei como te contar isso, mas eu acho que ela roubou o senhor. Quê? A Vanice? Ela me roubou? Como assim ela me roubou? Ai, chefe, então, eu vi que ela pegou alguma coisa sua e ela tá estranha, eu não consegui ver o que que era, mas ela te roubou. Olha, Ketlyn, isso que você tá falando é uma coisa muito séria, é uma acusação grave, tá? Você tem que ter prova do que você tá falando. Olha, dona Andressa, eu acho melhor você olhar as coisas dela ou examinar primeiro as suas coisas pra ver se não tá faltando nada, porque eu acho que tá faltando alguma coisa, hein? Olha, Ketlyn, não é duvidando de você, tá? Mas faz cinco anos que a Vanice tá trabalhando aqui e nunca assumiu nada aqui de casa, só que eu acho muito estranho, sabe? Do dia da noite você vir falando isso pra mim. Olha, dona Andressa, eu sei que é estranho, mas sempre tem a primeira vez, sabe? E ela veio me contar que eu ouviu vocês falando lá no quarto que ia mandar ela embora. E ela não queria sair com a mão na frente e a outra atrás, né? Depois de tanto tempo trabalhando pra vocês. Então eu acho que ela quis pegar algo de valor, sabe? Pra não sair assim, com as mãos abanando. E é complicado, né? Depois de tanto tempo trabalhar assim, ser mandada embora, é revoltante. Olha, Ketlyn, tá bom. Muito obrigada pela informação, tá? Mas agora você pode sair, depois a gente vai resolver isso. Tá bom, então, dona Andressa, eu espero ter ajudado, né? Porque ninguém merece também ser roubado dentro da própria casa. Bom, agora se vocês me dão licença... Ai, fala pra mim a verdade, você acreditou nela? Eu não consegui acreditar nem um pouco, a Vanessa trabalhou muito tempo nessa casa. Eu só acho muito estranho, ela nunca teve capacidade de roubar nada. Pois é, amor. Ela tá tanto tempo com a gente que nunca aconteceu nada. E agora a empregada nova vem falar que ela tá roubando. Muito estranho. Olha, a gente tem que verificar isso daí, tá? Pra gente ver se é a coisa certa a se fazer. Mas eu não acreditei muito nisso não, tá? Eu acho que é história pra boi dormir, acho que ela inventou tudo isso. Mas por que ela inventaria tudo isso? Por que ela ia ganhar com isso? Olha, eu também não sei, mas vamos lá que a gente tem que resolver tudo isso. Ei, espera aí. Eu não acho certo a gente despedir a Vanessa assim. A gente tem que olhar nas câmeras pra saber a verdade. É uma contra a outra, então é melhor a gente olhar e verificar quem tá certa e quem tá errada. É, amor. Você tá certa mesmo. Acho que a gente tem que dar uma olhada nas câmeras e ver o que realmente aconteceu. Vamos lá ver. Chefe, isso aí não é meu. Pelo amor de Deus, jamais eu vou ser capaz de roubar o senhor ou a dona Andressa. Não é eu que roubei isso aí, não. Bom, dona Vanice, isso aqui não é tua bolsa? Te dei dentro dela. Como é que você quer que eu acredite que não é você? Olha, patrão, eu te juro. Eu não sei como foi parar isso na minha bolsa. Te juro, mas não fui eu que roubei, não. Olha, Vanice, você tem certeza mesmo do que você tá falando? Que não foi você que pegou esse relógio e colocou na sua bolsa? Sim, chefe, eu tenho absoluta certeza. Não fui eu que coloquei isso aí na bolsa. É, Vanice, eu também tenho absoluta certeza que não foi você. Foi a Kathleen. Né, Kathleen? Foi você que pegou o relógio e colocou na bolsa dela pra tentar incriminar a Vanice. Eu, chefe? Imagina, por que eu faria isso? A Vanice é minha amiga, minha companheira de trabalho, a gente vem todo dia junto. Por que eu faria isso com ela? Olha, Kathleen, eu também achei que você não faria isso. Eu achava que você era uma boa pessoa. Olha, chefe, mas eu tô falando, não fui eu. Não tem motivos pra eu ter feito isso. Não tem motivo? E como você me explica isso aqui? Meu Deus, chefe, desculpa, mas eu não quis, eu realmente não quis fazer isso, me perdoa. E agora? Vai me explicar como? Não tem como explicar mais. Kathleen, achei que você era uma boa pessoa, infelizmente você tá despedida. Não, chefe, por favor, não me manda embora, eu preciso de trabalho. Olha, foi só um erro, um errinho, um deslize. Não quero saber não, não quero saber não. Hoje mesmo você vai pegar outras coisas e ir embora. Mas, chefe, por favor, uma segunda chance, eu prometo que eu nunca mais faço isso. Não, Kathleen, você teve suas chances. Pode ir embora. E vai rápido que eu não quero mais te ver aqui nessa casa. Ai, chefe, obrigado por acreditar em mim, né? Jamais eu ia fazer algo desse tipo. Quantos anos trabalhando com vocês? Olha, Vanessa, tá tudo bem, tá? Ainda bem que a gente tem as câmeras instaladas e a gente conseguiu ver a verdadeira face da Kathleen. Ai, chefe, eu já tava triste que ia ser mandado embora, né? Ainda bem que colocou as câmeras pra ver quem ela era mesmo e jamais eu ia fazer uma coisa dessa. Olha, Vonice, você sempre vai estar aqui com a gente, tá? Você sempre vai estar na nossa casa e vai fazer parte da nossa família. E aí, pessoal, o que vocês acharam da nossa atitude? Foi certa? Se vocês gostaram, deixem nos comentários e até a próxima. E aí, pessoal, o que vocês acharam?